O período letivo excepcional, PLE, da UFRJ, já começou. O início das aulas remotas ocorreu em datas diferentes, mas a maior parte dos alunos de graduação retornou às atividades na semana passada, no dia 24 de agosto. E é claro que a equipe do TJ conferiu como foram as primeiras semanas do PLE. Acompanhe. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, a PR1, 70,2% do número de disciplinas de 2020.1 estão sendo oferecidos no PLE. São 4.108 disciplinas remotas, com 60 vagas por turma em média. É um momento diferente, completamente diferente, tudo aquilo que a gente já imaginou antes. Nenhum de nós foi treinado ou preparado para essa experiência. Entretanto, nós estamos tentando fazer o melhor possível. Eu acho que o grande problema foi, e que ninguém tem culpa disso, foi a questão de como aconteceria essa adaptação da vida presencial para a vida virtual, vida remota, numa sala de aula. Mas eu acho que os docentes estão lidando bem com isso, fizeram os treinamentos que a UFRJ ofereceu. A UFRJ propiciou alguns subsídios aos discentes, visando democratizar o acesso às aulas remotas. Por meio do edital Auxílio Emergencial Covid-19 Inclusão Digital, a universidade forneceu aos estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio, chip ou chip mais modem, com franquia para uso de dados da rede móvel. Eu peguei um chip, um chip que foi disponibilizado para os alunos, eu me inscrevi. De vez em quando a internet oscila um pouquinho, não é uma internet tão boa, mas eu acho que dá para o gasto para assistir às aulas, sim. Outra medida tomada pela universidade foi o custeio de mil reais para cerca de 3,4 mil estudantes que precisavam comprar um computador. Eu solicitei os dois auxílios da UFRJ, fui deferida nos dois, porém eu não recebi nenhum ainda. Eu desconhecia dessa informação, de que eu teria que cadastrar minha conta bancária no SIGA. E quando eu perguntei, quando eu pedi informação para a PR7, me responderam que eu realmente teria que fazer esse cadastro, só que tinha um prazo e já tinha passado da data estipulada para fazer esse cadastro. Então, eu fiquei para a próxima folha, ou seja, eu só recebo esses auxílios em setembro. Enquanto alguns alunos elogiam as medidas de inclusão da UFRJ para o PLE, outros apontam que o ensino remoto tem trazido muitas atividades, além das aulas online que o sobrecarregam. Os professores estão propondo muitas atividades, né, e é uma atrás da outra, e por ser a primeira semana de aula eu ainda estou tentando me adaptar. Isso está sendo um pouco difícil, mas talvez com o tempo melhore. Em questionamento feito pela equipe do TJ por e-mail, a pró-reitora de graduação, Gisele Pires, respondeu que, abre aspas, Eu acho que com relação a pontos positivos do PLA, a gente pode destacar a tentativa de inclusão de todos por parte da coordenação da UFRJ nesse novo modelo de ensino, com a distribuição de chips e com a disponibilização de psicólogos para atendimentos relacionados à saúde mental. No entanto, apesar do esforço, muitos alunos ainda passam por dificuldades, o que mostra que é necessário um esforço de inclusão ainda maior para que todos possam ter um pleno acesso estável a esse novo modelo de ensino. Eu sou Roberta Braga, de casa, para o TJ UFRJ. E aí Amém.